O som que mantém a vida é o mesmo que nos impulsiona a trabalhar, oferecendo medicina de excelência aos nossos pacientes. A Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, desde a sua fundação é precursora em diversas áreas da cardiologia intervencionista fora da região metropolitana. Linhares, a cidade que mais cresce e se destaca no Espírito Santo, além de possuir políticas públicas voltadas para o bem-estar, é o berço desse empreendimento que atua no compromisso de proporcionar às pessoas uma melhor qualidade de vida. Na certeza dessa missão, a Unicor é pioneira no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. O projeto teve início em 2015 e busca, desde então, aprimorar e difundir essa técnica com muito estudo e dedicação. Hoje, baseado no sucesso e nos excelentes resultados, conseguimos repassar a todos os profissionais intervencionistas e residentes em cardiologia do país e fora dele, as melhores técnicas de angioplastia complexa do mundo, fazendo da Unicor referência nacional e internacional no tratamento de oclusão coronariana crônica, CTO. Proporcionar um evento de educação médica é uma responsabilidade que temos de transmitir com excelência as práticas avançadas deste procedimento. O sexto CTO Clube Brasil é realizado e transmitido diretamente do LMC Hospital. Referência nacional em alta complexidade, com estrutura completa e profissionais que amam cuidar de pessoas. Um evento híbrido que possibilita médicos de todo o país aprimorar seus conhecimentos e métodos. Através de casos ao vivo, colaborando para o ambiente de aprendizado e troca de experiências. Esse, sem dúvida, é o nosso principal propósito. Sejam muito bem-vindos ao sexto CTO Clube Brasil.